Em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Suíça, o ministro Silvio Almeida afirmou que a defesa dos mais vulneráveis é central no Brasil e pediu ainda apoio à candidatura a uma vaga no Conselho. Precisamos não só erradicar a pobreza, mas também promover a dignidade do trabalho e do lazer. Mesmo aqueles que se acham privilegiados vivem hoje inseguros e adoecidos por um modo de produzir e distribuir riquezas que não deixa vencedores. Nossos países assistem perplexos à rápida propagação de discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia. A extrema-direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras. Acreditamos na força da cooperação e do diálogo para fazer valer as promessas da Carta das Nações Unidas. Acreditamos na força da Carta das Nações Unidas.